E vocês estão vendo isso aí né? O pastor alemão está triste, não está querendo nem brincar com a bolinha, mas eu sei qual o motivo disso e eu vou resolver agora. Agora sim, trouxe aqui a Zara, ela é a parceira aí do Baroque, lembrando que ela é bem antiga nos vídeos aqui do canal. Lembrando a vocês que o Baroque ele é mais novo que a Zara, eles não são irmãos, eu ganhei ele quando era filhotinho e aí ele foi criado junto com ela, talvez por isso que ele gosta bastante dela e é inseparável. Diferente da Zara que ela é mais tranquila, pois talvez por conta que ela foi criada a fase de filhote sozinha. Mas explicando a vocês o que eu estou querendo dizer, é por exemplo, se eu for levar a Zara para um passeio sozinha, sem o Baroque, não dá certo, ele não aceita. Porém, ao contrário, se eu levar apenas o Baroque, ela fica sozinha, tranquila, sem nenhum problema, entendeu? Então é isso que eu estou dizendo. Mas tem um porém, a Zara, se eu fazer um carinho, se eu brincar apenas com o Baroque, ela não gosta, ela tem ciúmes. Isso é muito interessante, pessoal, saber que cada cão tem a sua personalidade e para eu que tenho dois cães pastores alemães, é melhor ainda, eu acredito. É bem legal ter um casal de pastor alemão, por conta da companhia que eles fazem aí um ao outro e também é bem legal ver o comportamento de cada um. Como eu estava falando, o Baroque, ele nem liga também para carinho e para ficar brincando com ele. Ele é mais na dele, mas a Zara gosta bastante dos carinhos, de brincar com ela. Eu gostaria de saber aí de vocês qual a sua opinião sobre qual desses dois cães vocês mais gostam. Ou se vocês perceberam aí ou observaram quais são as manias de cada um, o que eles fazem. E também se você tem aí um cachorro em casa, um animal de estimação, fala aí também sobre como ele reage, se ele gosta de você, se ele gosta de outro animal aí que tem em sua casa. E então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu e fui!